E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera eu trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale E o vídeo de hoje está sensacional, ontem eu trouxe o vídeo do camarada aqui, Ramon, abrindo o baú Xing Ling e ele ganhou a carta do Lenhador e prometi pra vocês que ia trazer o deck com o Lenhador E tô trazendo agora, vamos dar uma olhada aqui pra vocês terem uma ideia aqui, vamos na conta dele, olha ele aqui, 3.078 troféus, tá na lendária com esse deck aqui Olha lá galera, Lenhador, Princesa, P.E.K.K.A, Bruxa, Coletor, Pequinha, Pepequinha, Bola de Fogo e o Zap né Então vamos lá galera, mas vamos ao que interessa, vou mostrar algumas batalhas dele aí, vocês terem uma ideia que quando encaixa o combo o ataque fica monstruoso Chegamos aqui na arena, agora vamos ver qual vai ser o desenrolado dessa estratégia, como é que ele vai montar esse deck, é um deck um pouquinho pesado né galera Mas o deck é muito forte, vamos lá ó, já acionou a peca dele ali ó, já brotou, o camarada lá em cima brotou, o pote de elixir, show de bola Olha isso galera, haha, moleque, cobra vai fumar, olha isso, já veio por trás com a bruxa, show de bola, o camarada lá em cima tá com a bruxa também Vamos lá, ele tá invadindo com a peca, agora ele jogou o Lenhador na frente pra ganhar a porrada galera, a estratégia é essa, olha isso aí Explode, deixa a fúria geral, olha lá galera, porradeiro que vai comer solta ali ó, mas o camarada tá conseguindo defender bem Show, já levou a peca dele de ralo, olha lá galera, mas a bruxa dele como se saiu bem pra caramba Aí ele jogou o príncipe da treva lá, conseguiu travar, entendeu, a estratégia é mais ou menos isso daí, é o combo é esse galera Entendeu, jogou a pepequinha ali pra levar aquele Príncipe da treva né, show de bola Levou junto com a torre, agora o camarada tá vindo com a bruxa lá Vamos ver agora qual vai ser o desenrolar dele pra poder defender aquilo ali, entendeu O camarada já brotou o segundo pote de elixir, ele brotou o pote de elixir dele aqui, jogou a princesa pra levar aquela bruxa junto com a torre Vamos ver ó, levou a bruxa, show Vamos ver agora qual vai ser O camarada tá bem, tá defendendo bem Isso aí Princesinha lá, olha aí É malandro, o cara também tem Lenhador, compadre Olha lá, já focou na torre, ele jogou a bruxa ali que ajuda pra caramba pra defender contra o príncipe Ih, já estourou a fúria aí, moleque, agora é tudo pra contra o lado fúria Show de bola, olha isso galera, a bruxa defendeu legal Repara que ele tá conseguindo defender muito bem, o camarada lá em cima brotou o mago né, o mago é foda né Olha isso, focou na torre, já deu um dano maneiro Ele brotou o segundo pote de elixir, agora ele tá na vantagem de elixir né Agora ele jogou a princesa aqui atrás E jogou a bola de fogo, já levou tudo, a bola de fogo dele é bem upada Aí tira bastante vida, dependendo do mago, leva até o mago de ralo logo de cara Já brotou a peca dele aqui, repara que ele vai brotar Ele tá programando o ataque dele pra de novo montar aquele combo Olha isso, agora ele vem com a pepequinha e com a bruxa Ó, peca, pepequinha e bruxa O cara tá vindo com o príncipe, tá vindo lá com o lenhador, o lenhador dele explodiu Agora ele jogou a princesa aqui atrás, será que vai levar? Levou agora o lenhador do Ramon explodiu, tá invadindo com tudo Olha isso galera, vamos ver ó, chegou na torre lá ó Jogou bola de fogo na bruxa, quando tirou de vida da bruxa Show de bola, princesa porra no geral, jogou o choque Levou, olha a pequinha dele lá, pepecona, moleque, show 1x0 Ramon, muito top galera Esse combo é fenomenal Acabou o tempo aí, tá de parabéns Mas vamos pra próxima Novamente na arena Vamos lá ver como vai ser o desenrolar, entendeu Olha isso, show, tá se cumprimentando, top demais Camarada lá em cima parece que tá com deck leve, olha lá Já brotou aqui a peca dele, né, tá indo pelo lado direito O camarada tá vindo com pepequinha, bola de fogo, olha lá galera É moleque, ele jogou a pepequinha dele ali, conseguiu defender legal Olha isso, tá invadindo vagarosamente a peca gigante Vamos ver se ele vai conseguir montar aquele combo dele, não vai conseguir Mas ele jogou o lenhador na frente, olha lá galera O camarada jogou os servos, será? Explodiu Opa, ele jogou o que? Jogou ali a princesa E o camarada tem aquela... Inferno, cara, inferno é sinistra, mano A princesa tá focando ali na... Torre da inferno, né, vamos lá, vamos ver A bolinha de fogo destruiu ela, show Mas ele ainda conseguiu tirar um dano maneiro lá da torre do inimigo Vamos lá, agora tá esperando o potinho de elixir De ele encher aqui, ó Agora acredito que ele vai brotar o elixir dele, ó Brotou o elixir dele, show de bola Aí agora já já ele vai conseguir montar o combo dele O camarada brotou lá o gigante real, vamos ver como é que ele vai defender lá Olha lá galera, jogou a pepequinha Pepequinha é ótima contra o gigante real, cara O gigante real porra com violência a torre Mas a peca leva ele muito rápido, a pepequinha, né Felizmente não dá Ele teve que jogar a bruxa pra poder defender, show de bola Tá avançando agora pro campo inimigo Olha lá galera, o camarada jogou a pepequinha Já levou a... Tranquilamente ele teve que jogar ali o lenhador ali Essa batalha tá complicada pra ele Vamos ver, ó Lenhador tá indo vagarosa aí Vagarosamente É moleque, vamos que vamos Olha lá, jogou a princesa aqui atrás, show Vai focar na torre, ele vai conseguir defender Ó, brotou, opa, focou nos servos, show de bola Olha lá, brotou o segundo pote de elixir Agora ele vai estar com uma vantagem muito grande Contra o adversário, olha lá, já brotou a pepequinha O gigante real focou no pote de elixir Já brotou aqui atrás a peca dele gigante, né Olha lá, jogou a bruxa, show de bola Agora ele vai conseguir montar o combo dele O camarada jogou e caraca, a bola de fogo do cara levou a bruxa dele Jogou a princesa Olha lá, jogou o pote de elixir, show de bola Pote de elixir o cara Jogou o Lenhador, porra Vamos que hoje estourou ali, ó Olha só, uma porrada na torre já levou Show de bola, agora tá focando nos servos, né A princesa, show, levou Olha lá, galera, já era Moleque é muito foda A pepequinha arrebentou, malandro Cara, as duas pequinhas juntas é foda, mano É ruim de segurar Aí agora jogou a princesa ali, jogou a bruxa Olha lá, galera Galera, ele tá aprendendo a jogar com essa carta É... tá sendo uma estrela, tá sendo uma dificuldade Mas isso daí é um deck pra três coroas Entendeu? Mas se liga e vamos pro próximo Então, galera, estamos aí na arena Repara que lá em cima o cara tá vindo pesado, hein, compadre Mago de gelo, o mago de gelo é muito top Então, se cumprimentando ali, show de bola Então, vamos lá agora Brotou o pote de elixir dele aqui, ó O camarada brotou lá em cima Então, a parada tá pau a pau ali O camarada lá em cima tem bruxa Bruxa dificulta pra caraca, especa Caraca, aquela escraveirinha lá Que eles invocam Então, vamos lá O cara jogou o mago de gelo pela direita E ele jogou pela esquerda a princesa E o camarada tem princesa também Rapaz, que que é isso, moleque? Essa vai ficar carne de pescoço Vamos que vamos Olha lá, princesa, mago de gelo Jogou a pepequinha, ó Já levou o mago de gelo, show de bola Jogou a bola de fogo lá na... Ih, jogou o zap Olha isso, galera Muito top Gostei Moleque Será que vai levar a pepequinha Antes de destruir a bruxa? Levou, show de bola Olha isso É, moleque Confete rolando solto Olha lá Jogou a princesa aqui atrás Show Vai levar aqueles... Servim Servim não? Pô, caraca, moleque Vai levar os verdinha Mas é isso aí Olha lá A princesa tá indo Tá invadindo Ele jogou a princesa lá também Pra defender Princesa contra a princesa Show Já era As duas morreram Vamos lá Tá enchendo Ele ainda não conseguiu montar o combinho dele Agora, olha lá Peca Bruxa E agora ele vai jogar na frente O... Lenhador Galera, agora acho que vai, hein Vamos ver qual vai ser desenrolado esse combo aí Ele jogou a bola de fogo lá, ó Porra, não pegou o mago de gelo Jogou a fúria Caraca, olha lá Tá indo com tudo Malandro Coupade Vamos ver Se vai levar Não deu Mago de gelo Atrapalha demais, galera Demais, demais, demais Levou Será que a Peca chega na torre? Vamos ver Não chegou Conseguiu defender a tempo Show de bola Cara, eu quero muito esse mago de gelo Puta que pariu Mas vamos que vamos Ih, rapaz O cara tá vindo violento agora Ele tem que jogar a bruxa dele aqui Olha lá Jogou a bola de fogo Show de bola Vamos ver qual vai ser desenrolar agora Ele jogou a pepequinha dele O camarada vem com a pequinha dele Ih, rapaz Vamos lá, Ramon Defende essa parada aí Show Agora vamos ver se ele vai jogar a Peca lá na frente Jogou a Peca lá na frente Top, galera Olha isso Tá indo a bruxa na frente da Peca Jogou a princesa por trás Será que vai conseguir invadir? Jogou os verdinhos ali Olha lá Jogou a bola de fogo Galera Ih, moleque Pepequinha contra Pepecona Não vai dar não Já era Levou de ralo O cara tá conseguindo defender Agora ele botou o segundo pote de lixê aqui Faltando 10 segundos pra acabar Olha lá Vamos ver como é que ele vai defender Tá defendendo a pepequinha em cima do gigante real Show Jogou outra princesa aqui Agora vamos pra morte súbita E vamos ver qual é O camarada tá vindo com tudo Jogou a bruxa dele ali Agora o cara vem com o corredor O cara guardou o corredor pro final Caraca, rapaz Olha isso Focou na torre dele 700 de vida Galera Olha lá Tá invadindo Pekka Ih, rapaz Agora foi o lenhador junto Será que vai levar Explodiu tudo Agora olha lá Jogou a bola de fogo Ih, rapaz Moleque A parada tá se finindo Ele levou Já era malandro Muito foda Galera Vou buscar mais uma batalha Já volto Vamos lá, galera Chegamos aqui na arena Aqui Vamos ver Qual vai ser o desenrolar Essa vai ser a última batalha Que eu trago com esse deck aí Com o lenhador Entendeu Vocês se ligarem na estratégia aí Muito top Ele tá pegando o xinguilinho lá em cima Brotou o pote de lixê aqui embaixo ele O camarada lá em cima Brotou também O camarada tem mago de gelo Rapaz Mago de gelo Puta merda É um atraso fodido na estratégia Jogou a peca dele aqui Repara a peca dele é nível 4 Vamos ver qual vai ser o desenrolar Repara que a bruxa não tá Selecionada no baralho ali Vamos ver o que ele vai fazer Pra jogar ela Olha lá Brotou a princesa aqui O camarada brotou a peca lá Mago nível 2 Ih, rapaz Jogou a bola de fogo Já era Ih, rapaz Ele ignorou aqui, hein Caraca Foi com tudo com a peca Jogou a bruxinha ali Olha lá, galera Ih, moleque Fogou na torre E culpade Será que chega? Não chegou a tempo Mano, não deu Mas olha o dano que ele deu Na torre do cara Mas o cara tá na vantagem Que destruiu muito mais a dele Então vamos lá Olha lá Mago de gelo Porrando tudo Já levou a bruxa de ralo Junto com a torre Show Vamos ver qual vai ser O desenrolar aqui Já brotou O segundo pote de elixir O camarada lá em cima Também Então tá pau a pau Só que o pote dele É nível 7 Do camarada lá em cima É nível 6 Dá uma vantagemzinha A torre dele Tá bem prejudicada Aqui Ele brotou a peca Agora vamos ver De novo Novamente Ele não consegue Montar o combo dele Agora vamos ver Como vai ser O desenrolar Jogou a pepequinha Lá no gigante real Show Gigante real Vai dar muita porrada lá Vamos ver se vai conseguir levar Olha lá galera Conseguiu defender Mas naquela torre Ele já era Esquece que já era Jogou O lenhador Olha lá Caraca Agora a bruxa por trás Show Será? Isso Soltou a fúria Caraca Malandro Acho que vai chegar na torre Vai conseguir Chegou na torre Já era galera Agora é correr pra braço Olha o porradeiro Caralho Muito foda Malandro Caraca Esse combo É fenomenal Cara Vamos ver agora O que foi desenrolar Tá empatada A parada Ih Pepequinha Nível 7 Malandro Topando a minha Pro nível 7 O cara brotou Segundo pote de lixe lá Show Ele jogou a peca dele Nível 6 aqui O camarada aí Vamos ver O que vai desenrolar ali Show Caraca Levou a vantagem Que tava com o verdinho junto E agora ele tá brotando A peca dele Do lado esquerdo Olha lá O cara brotou Gigante real Junto com Ih moleque Deu ruim Deu ruim ali Gigante real Destruindo com tudo Ela jogou Bola de fogo É malandro Tá bem prejudicado ali Vamos ver Pepequinha Pra um lado E Pepecona Pro outro Agora ele preferiu Defender Ih rapaz Brotou É Pepecona Rapaz Que que é isso Ih agora Jogou a O lenhador ali Olha lá Galera Jogou a Princesa Você vai dar o zap Deu zap Chegou na torre Já é Ih compadre Vai segurar não Será que segura Olha lá galera 4 segundos Morte Subida Jogou a Pepequinha Pelo lado Direito Lá Pra confundir Um camarada Ele não vai saber Como defender Olha lá galera Focou na torre Principal Será que vai levar Olha isso galera Burra Mais um Caraca Não levou E a Pecona Correndo atrás Do gigante Aqui Vamos lá Ih agora Já era Levou tudo ali Ih o mago de gelo Como segura Pepeca E agora ele jogou Ali o gigante Real ali Caraca Essa batalha Tá fenomenal Galera Vamos ver Qual vai ser O desenrolar Ele brotou ali Ih Coupade Será que vai levar Caraca Malandro na hora Muito foda Show Que batalha épica Mitou agora Ramon Muito foda Foda mesmo Show Galera O que eu tenho Pra vocês Hoje é isso Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha o vídeo Com amigos de vocês Se não for inscrito Do canal Se inscreva Tamo junto Abração Fui